O que os Hashiras aí pensam da morte de Kiyonjuru Rengoku? Galera, no vídeo de hoje irei falar o que cada Hashira de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, pensa sobre a morte do nosso querido Hashira das Chamas, Kiyonjuru Rengoku. Mas para vocês entenderem melhor aí toda essa história, eu peço que fique até o final do vídeo, deixe seu likezão galera e se inscreva no canal do Bucky nessa Tropa Nerd você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem se inscrever e ativar o sininho aqui no canal. A meta de likes galera é de 300 likes aí e 10 mil visualização, conto com a ajuda de todos vocês. E a minha meta galera para esse mês aí de julho é bater 40 mil inscritos. E se você está vendo esse vídeo, aí você tem um canal independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos, eu vou fazer uma divulgação em massa quando bater aí 40 mil inscritos. Fazer um especial de 40 mil inscritos aqui do canal do Bucky. Para você concorrer, basta se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhuma novidade aqui no canal do Bucky. Galera, na descrição aí vou deixar o meu Instagram aqui do canal, que é arroba canal do Bucky, tudo junto, o link direto do meu Instagram e também o link direto do meu Instagram pessoal, que é arroba underline Gleison Rodrigues. Os dois links do meu Instagram vai estar aí, um do canal e um do pessoal. Vocês me seguem lá nos dois galera. E outra coisa, na descrição logo abaixo eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp do canal do Bucky. O quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lá você pode fazer amigos, falar sobre anime e divulgar seu conteúdo também galera. Óbvio, sendo um conteúdo lícito. E antes de começar galera, eu vou mandar um salve para algumas pessoas que comentaram no meu último vídeo. Se você quer galera, que o seu nome aí seja comentado no próximo vídeo, é bem simples. É só você deixar aí um comentário, qual é o seu personagem favorito de Demon Slayer. O meu personagem favorito galera, é Zenitsu. E você deixa aí a hashtag depois, canal do Bucky, tudo junto, hashtag canal do Bucky, tudo junto. Beleza? Então vamos mandar um salve aqui para Kurenai, para o Orlando Souza, para o VW Nerd que sempre comenta, para o Juan Rocha, para o FrostKey TV. Um abraço aí meu amigo, para o Marcos Fersilva e para o John Bravo Ramos 24. Um salve e um abraço para todos vocês. Beleza? Falado tudo isso galera, bora começar. Mitsuri Kanroji, que eu juro era um bom homem, amigo e sensei. Aprendi muito com ele e principalmente aprendi a viver. Obrigado Kyojuro. Shinobu, Kyojuro era um homem forte e de muita coragem. Mesmo na beira da morte, cumpriu sua missão. Uzui Tengi, Kyojuro foi um dos primeiros Hashiras que conheci e sempre admirei suas habilidades como espadachim. Tomioka, Kyojuro era muito alegre e sabia como viver, mas em todo caso a sua missão foi cumprida até em seu último momento de vida. Sanemishi Nazugawa, aquele idiota. Ele ficou de lutar comigo para medirmos forças, mas admiro sua força por tudo o que ele fez. Muitiro Tokito, que Kyojuro falava bastante e tentava fazer o falar também. Era estranho. Jumei Himejima, pobre Kyojuro. Tão novo e viveu pouco tempo. Queria ter ajudado ele nessa luta. Descanse em paz, velho amigo. Então isso galera, foi o que os Hashiras aí pensaram sobre a morte aí de Kyojuro Rengoku. E como lembramos galera, aí a segunda temporada de Demon Slayer, o arco do distrito do entretenimento, terminou em fevereiro. Estamos ansiosos aí para ver a terceira temporada com os dois Hashiras. Aí com a Mitsuri Kanoja, pilar do armor. E também aí Muitiro Tokito, o pilar da névoa. E também teremos a participação especial de Genyashi Nazugawa, o caçador com habilidade especial. Todos nós aí, vamos aguardar aí para mais vídeos aqui do canal referente a Demon Slayer. E para isso eu conto com a participação galera, de todos vocês. E se vocês galera, querem ajudar em um canal aí, com alguma contribuição, é bem simples. Do lado aí de compartilhar ou transferir, vai ter aí um coraçãozinho com cifrão escrito obrigado. Lá você pode aí doar para o canal 2 reais, 5 reais, 10 reais e até 50 reais. Isso vai estar me ajudando bastante galera, a estar aí comprando um computador melhor, comprando aí os equipamentos melhor, para eu fazer toda a edição, todo o áudio, toda a configuração aqui para trazer um conteúdo até mesmo melhor para todos vocês. Beleza? Então é isso galera, agradeço a todos vocês aí que ficaram até o final do vídeo. E eu vou ficando por aqui galera, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.